José ficou encantado com a apresentação do grupo Pisada do Sertão, que trouxe como tema retratos da nossa história durante o Festival Internacional de Folclore e Turismo. É a cultura da minha terra, eu sou paraibando, estou conhecendo até algumas coisas que eu não sabia que existiam. O evento é realizado em mais de 122 países e o objetivo é promover este intercâmbio cultural. Esta é a quarta vez que São Luís cedia este evento com a presença de mais de 200 artistas, tanto do Brasil como de outros países. A novidade deste ano é que o município de São José de Ribamar também está recebendo essas apresentações com diversas manifestações culturais. O festival é organizado por entidades das Nações Unidas para Educação e Ciência e Cultura, Unesco. Nas apresentações, o Nordeste foi um dos cenários escolhidos, com o estado da Paraíba, cantada e embalada pelos ritmos do chote, reisado e arco de fita. Do Brasil para outros países, o grupo cubano trouxe a luta do povo e as conquistas por meio das danças com influências africanas. É uma troca de vivências, porque cultura é vivência e cada vez mais o nosso objetivo é estar dando apoio para que cresça este evento, para que a gente tenha uma edição maior no próximo ano e a cidade de São Luís só ganha porque é um projeto que é feito para o Brasil e para o mundo. Mais de 250 artistas internacionais e internacionais, fazendo a festa, movimentando o turismo, a economia e mostrando também a todos os ludovicenses que é possível sim a nossa cidade ter estrutura para receber este tipo de evento internacional em nossa capital que precisa e respira a cultura.